Eu falo que isso aqui é uma coleira tecnológica. É uma coleira isso aí, né? E as pessoas só não se deram conta. As pessoas estão sendo guiadas pelo celular. Então... Tá tudo no automático? Sim, tudo no automático. Então, qual é o grande problema hoje? Que eu falo que o celular pode estar trazendo para as pessoas. As pessoas não estão... As pessoas, na verdade, elas estão perdendo a capacidade de pensar. É. Um raciocínio básico, né? Estão perdendo a capacidade de consciência situacional. Eu estou o quê? Fazendo aqui o quê? O que é que está acontecendo aqui? Agora, né? A não ser que esteja relacionado ao trabalho. É uma outra coisa. Mas é que, às vezes, o trabalho vai se estendendo, né? Não, se a pessoa já passou o horário de trabalho dela, ela está enfiada nesse negócio aqui, nessa caixinha aqui, é olhar para a pessoa. Vai se tratar, viu? Sim. Vai se tratar. Não, e a gente acaba se conectando com isso aqui e se distanciando do real, das pessoas próximas, né? Sim, eu faço isso. Depois do horário de trabalho, chega em casa. Exatamente. Exato. Você vai tomar o café com alguém, você está lá. Acabou. As pessoas estão no café, as pessoas estão na fila, as pessoas estão no mercado, as pessoas estão esquecendo. Isso aqui é um dispositivo antissocial. As pessoas estão começando a criar fobia de pessoas. Estávamos falando sobre isso lá fora. É. As pessoas estão começando a ter fobia de pessoas. De pessoas. Você entra no elevador, as pessoas se sentem intimidadas a te falar bom dia. Bom dia. E o celular é uma armadura, uma segurança para ela, que ela fica assim, como diz assim... Não preciso falar com você, né? Não preciso. Preciso falar com você. Obrigado.